Marlene, nas garras da maldade, surge a ajuda. Larga dela! Vem, meu filho, vem. Acontecerá uma tragédia, começa a desavença. O filho é meu, estou indo embora com ele agora. Mas eu quero ficar com ele também, o Zezinho é meu filho, eu sou pai dele. Você pode vender isso? Explode a revolta, vem o desespero, o destino, escreverá uma triste história. Ana Raio e Zé Covão, hoje, 10h15 da noite, no SBT. Marlene, nas garras da maldade, surge a ajuda. Larga dela! Vem, meu filho, vem. Acontecerá uma tragédia. Ana Raio e Zé Covão, hoje, 10h15 da noite, no SBT.